Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CadeGuru, e vou apresentar para vocês algumas formas de obter informações em relação ao comprimento de segmentos no AutoCAD Civil 3D. Então, vamos dizer que você queira obter o comprimento deste segmento aqui. Existem várias formas de fazer isso. A primeira é clicando aqui e, em seguida, utilizando as propriedades. Está vendo? Inicia com o comando PR e entre. Olha só! Nas propriedades, eu vou ter inúmeras informações em relação ao meu segmento. Por exemplo, eu tenho aqui a elevação que ele se encontra, eu tenho aqui o comprimento dele, está vendo? As coordenadas de vértices X e Y, e essa é uma das formas de você obter essa informação. Outra forma é você utilizando o comando DIST. Olha só! Você vem, clica em um dos pontos aqui, do extremo dele, está vendo? Vou pegar aqui, por exemplo, e vou ligar até esse ponto aqui. Está vendo só? Então, estou pegando a distância entre os dois pontos. E está aqui também, está vendo? Só que ele deu Δx, Δy e Δz. Aqui ainda não apareceu para nós o comprimento total. Por quê? Porque a informação não cabe aqui na minha janelinha. Então, se eu pressiono F2, eu vejo tudo o que eu criei aqui na minha linha de comando. Então, olha só! Se eu vejo aqui as informações, eu tenho aqui a distância deste segmento. Então, para você obter essas informações, você não precisa de ferramentas tão complexas assim. Você pode utilizar comandos que funcionam de forma extremamente rápida. Está certo? O que eu queria apresentar para vocês nesta dica rápida de hoje é isto. E gostaria de lembrar também que esta e outras ferramentas, você aprende em nossos cursos gratuitos. Então, não deixem de visitar a nossa página agora mesmo e começar a trabalhar com esta interessante ferramenta para projetos de infraestrutura. Tenham todos uma excelente semana e forte abraço!